Bem-vindos a mais uma meditação pura energia positiva. Meditação de 3 minutos. Retornando para o agora. Procure um local tranquilo, calmo e livre de interrupções. Feche seus olhos. Relaxe seus ombros. Todos os músculos do seu corpo. Respire bem fundo. Bem profundamente. À medida que você inspirar e expirar, se desapegue de todas as suas preocupações. De todas as suas tarefas. A fazeres compromissos. Este é o momento mais importante do seu dia. Este é o momento só seu. Apenas relaxe. Ganhando consciência. Apenas relaxe. A respiração. A respiração. A respiração. A respiração. A respiração. a sua respiração a este momento. A medida que esta meditação termina, perceba como você se sente, traga este momento para o seu dia todo, quando você estiver pronto, abra os seus olhos, namastê, gratidão de todo meu coração. Se inscreva no canal.